Música Hoje, onde de forma improvisada é o quarto do casal do Sr. José e da Dona Ela, já foi uma igreja, né, Sr. José? É, foi uma igreja. Já foi uma igreja? Foi. E tem uma palavra bonita ali, né? Buscando as bênçãos do Senhor Deus. O senhor tem fé em Deus? Tenho, graças a Deus tenho. Para suportar uma situação dessa? Obrigado, ter fé, senão eu não suporto. O senhor sempre trabalhou? Sempre. Bom, aí junto ali, a gente mostrou a falta de medicamento para criança, o senhor desempregado, não tem comida em casa, o Noguel está vencido hoje, o senhor não sabe nem de onde vai arrumar esse vídeo. Ah, e falando, estando com o moleque, como é que vai fazer, meu Deus do céu? Música Mostra aí para o telespectador a situação do homem trabalhador com a filha doente. Precisando de emprego. O senhor me falou que se aparecer um trabalho no sítio, o senhor cuidar de sítio, tem o senhor, a esposa e as duas menininhas. O senhor está disposto e tem referência boa? Tem, tem, eu gostaria de aparecer e gostar ou não vou não, que não presta não, tem. A hora que eu cheguei, o senhor estava aprovando o emprego? É, eu ia para lá, inclusive, para o senhor me pôr lá. Há uma via marca? A refeição da família hoje foi essa aqui, né? Deixa eu mostrar aqui para o telespectador. Feijão e arroz. Foi isso aqui que vocês comeram hoje? As crianças alimentaram isso aqui antes de ir para a escola? Foi isso aqui que, esse é o cardápio? É, o cardápio. Se dependesse do senhor, a situação já era diferente? Já era diferente. Com o pó da coisa, tudo que elas querem tem aí. Chega esse ponto da vida, com essa história, o que fica no coração da pessoa? Rapaz, a gente fica desesperado, sem saber nem o que é que faz, que é difícil. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda, né?